Ficou bom, ficou bom. É, velho, não, é, tá voltando muito. É a escola de freiras, é? É? De bruxas. De bruxas? Passado. Ah, é? É. Passado, eu amei. É, então, é uma nossa certeza. Sim. É a tia da merenda, é? É. Cadê? Deixa eu olhar. Foi o máximo. Foi, não, tipo assim, foi o máximo. Meu irmão, tá grande do canco. Epa! A minha cor última por aqui é? Delicinha, Dudinha. É muito difícil, viu? Pegou o swat, não foi, velho? Não foi? E aí, gostasse? Gostei. Eita porra. Meteu. Meteu, hein, brother? Ei. Meteu. Meteu. A gente é do mesmo colégio aqui, ó. Mesmo colégio, é, o IT? É, Rala, Madri. Caralho. Ficou filhão, hein? Você gostou, Dudu? Gostou, Dudu? Olha, ficou massa, ficou foda. Nossa, combinação. Foi, tem que tirar uma foto, né, mano? E nem combinou. Nem combinou. Feia. Roupa que eu boto, tudo que é feia. A mãe de mim parece uma defunta, que é só uma roupa de branco. Foi o máximo. Vou fazer o quê? Me diga. Eu sei, acho, não sei não. Vai me der uma roupa nova, uma roupa boa de milionário. Vai me der? Por isso que o povo ri de você, entendeu? Por isso que o povo ri de você. E você não se esforça, querida. Vou dar o cu, parceiro, que eu vou fazer isso. Se respeite. Se respeite. Chato. Eita, caralho. E como é? Como é? Isso aqui é de casa? É, daqui. Oxe, quem prejudicou o Lucas, foi? Não. Figuei abraçado. Estava ali, eu tirei foto. Aqui? Esse negócio estava aqui? Não está lá no apartamento, não? Não, eu estava ali. Gente. Eu sou o torcedor. Você tosse por ele, né? É. Eita, caralho. Carlinhos, vai balançar muito, não caiu ovo do mundo. É muito apaixonado. Aqui, ó. Cadê? Sim. Ficou com a bundinha, caralho. Cadê? Eita, porra. É porque ele dá muito o cu. Fica na boca. Porra. Se respeite, menina. Pedro, que veio do que? Harry, foi? Grifinória. Grifinória, foi? Muito bem. Você que nem sabe o nome agora já sabe. É, já li aqui, ó. Gostei. Não sei se vou deixar entrar, não. Vou dar o cabelo todo. Vou dar o cabelo já já. Faça isso. A gente agradece, né, meninas? Por favor. Se você fizer isso, você não faz, não. Você não tem coragem, não. Entendeu? E a... Cadê, Gil? Eu sou a mais gostosa. Você tá com a cara da dona Tchant, que bom. Da batida, da mal... Você sabe a batida? Mas gostei. Adorei a saga. E aí, Caio meteu a bermudinha. E aí? Isso. Então, professor, ficou bom? Ficou bom. Tá bem? Já louco americano? Vai tomar uma hoje. Já comecei, né? Já começou, não foi? Hoje é dia. Tá viciadinho nessa garrafinha, né? Toda vez que eu venho pra cá, eu vistei uma bebida nova, carinha. É, tá bem. Delícia. Hoje é o dia, hein? É. Natanzinho, vem pra cá. Quem aqui é Natanzinho, mas que hoje? Você leva, não? Você não sabe. Natanzinho, quem, cara? Pode falar. Eu tô com verbal pra fazer, pelo menos, que parece um monte de terra. Eu sou meio sem jeito. Ele acha que é bom se mexe nele, ficou muito tempo, muito tempo. Ele acha que é bom, muito pouco. Aí tu vai ficar zarô, ele vai ficar cega, fica tudo. Agora, no dele, não bota quem é bom. Moço. Ei. Me dá aqui uma garrafa 10, hoje eu vou beber na intenção daquelas empregadas vagabundas. Eu deixei. Gelada, por favor. E fale direito, pessoal. Hoje eu vou beber na intenção dela. E aí, meu bro, tudo bem? Oi, Natanzinho, tudo bem? Lembra daquela vez que a gente ficou, daquela festa? Acho que é alegre. Na última festa. Levanta a blusa. Levanta a blusa pra gente ver se... Dá um pouco, sim. Vai, menino, não adianta. Aproveita, e 10 milhões ele vem no período. Vai. Vigia, nossa senhora. Me dê que eu vou beber na intenção dela. É de Maria Lucia de André, essa cachaça. Hoje elas me pagam, viu, nessa festa, viu? Ei, hoje tem o show de Edson Gomes também, que é o reggae que eu gosto. Eu boto mais pra mim, cê sabe, né? Sempre boto pra mim. É a hora do barrafafá aqui? Não, é o que barrafafá? E pega elas, eu vou pegar hoje. Não, hoje não, pelo amor de Deus. Hoje não. Tem pessoas convidadas de fora, faço não. Pra dizer que a gente é vândalos. Apenas curta, fecha. Nantã, bota aquele homem. Tá comendo aquele homem? Como é? Nã? Como é? Natanzinho? Natanzinho. Sim. O que que tem? Eu não acho gracinha. Você não gosta de Natanzinho, não? Eu mesmo, não. Cabelo grandão, barba grande, sapato feio, papé. Tocava a música dele, tudo dele, tudo é feio. Foi só uma banda boa. Foi só uma banda boa. Um homem lindo, gostoso, era bom. Mas Natanzinho... E o Natanzinho não é bonito, não? Eu não acho, não, graças a Deus, não. Eu... E a de seu gomito? Também não. Hum, gostoso é o Cleiton. O que? Vai mostrar uma foto com o Neyf? Deixa ele vir pra cá, deixa. Pode não, celular. O Neyf, cara, eu só foto com ele, vai. Pode celular, não. Uma foto com o Neyf. E o que que tem? Eu pego mostrar outra foto com ele. Não, vai não. De jeito nenhum. Cara, eu, Neyf, vai. Não. Não sei lá. Vai não, chora, bonequinha, chora. Vai não. Não, pode... Vamos lá agora, brilhante. Não. Pode pernear. Pode pernear. Não vai. Quer tirar foto comigo? Valeu não, vou sair no Neyf. Isso, ainda bem. Entendeu? Chora, bonequinha, chora. Valeu, com o Neyf, vai fazer a foto com o Neyf. Vai não. Vai não. Vai não. Isso. Olha o sinal tocando. Quero ver se o Neyf não vem agora. Ah, o Neyf não vem pegar a foto com ele, porque tu não deixa... Chora, bonequinha, chora. Vou usar o Neyf, porque ele não deixa quem ir tirar foto com você. Ninguém escolhe isso. Não, nossa. Chora. Não. Não. Valeu, Ander, sou o Neyf. Ah. Vai não. Valeu, vai. Eu vou pegar os avançados com ele, sou o Neyf. Não, vai. Eu não sei. Eu vou gostar que é o Neyf, vai. Calinho. Ele já chegou, meninas? Não. Chegou não? Calinho, vai. Chora, bonequinha, chora. Tá no camarim. Tá no camarim? Pronto. Vai lá pegar, vai. Dica, eu mandei, vai. Corra. Sério. Vai. Não, não. É, claro que não, menina. Você é doida. Calma, gente, por favor. Mais palmas pra elas, por favor. Isso. Vocês guelam ela toda. Mais palmas pra elas. Vai buscar o celular, vai. Vai indo, órgão, de que eu me arrependa. Você vai ser banhão. Vai, mulher. Corre, vai. Vai, Rafa. Com ela, vai. Isso. É, claro que não, maluco. Valeu, Neyf. Ah. É a nossa vitória. Porque quem entrega a Carlinhos Maia, o único dono do Brasil do Instagram também. Ei, já viu o sapo ir pra escola? Sapo vir pra escola? Nunca vi, não. Meu Deus, como foi isso? Menina, olha a patatubola, menina. O cabelo tá impecável, maizinha. O cabelo tá impecável, maizinha. O cabelo tá impecável. Me achando. Eu só me achei. Caramba, tá impecável, maizinha. Eu só me deu fustiga, porque ela desistiu da beleza. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Seu futuro é comigo. Eu vou ser uma casinha. Geladeira cheia. Tem gravação DVD hoje. Para todo o Brasil. Vai ser o... A maior emissora desse Instagram. Vai parar, né? Carlinhos Maia, cabulei. Gente, fica. Não coloca muita cerveja, não. Deixa de ser pobre. Comprei um tênis pra vir pra cá. Não olhei. Botaram dois paiz queijo. E aí? Olha o outro paiz queijo. Como as coisas é errada com a bochecha de Kiko, menina. Olha isso, minha. Assado. Olha a festa de hoje. Como é que todo mundo tem gente? Tá certinho? Olha a festa de hoje. Bem vibe. Mais cool. Eita. Adorei. Adorei. Muito lindo. Aí como vai ter a gravação DVD da transição aqui também, ó. Que massa. Mas, ó. Os águas não chegando. Amei. Os águas não chegarem. Esse cara é muito doido, João Pedro. O quê? Posso falar? Mais o quê? Posso falar? Não, mas... A gente, ele me arrumando no banheiro, ele tomando banho pelado. Daqui a pouco entra lá e entra tácia, vendo ele todo peladão. Eu pensei... Cinco box transparente. E todo mundo entrou? Todo mundo entrou e viu tudo. A páscoa grandona. Você não fez isso não, eu não acredito. Tá banhando. De porta aberta. Tô banhando de porta aberta. Você é mostrado, né, macho velho? Eu falei pra ela sair do banheiro, ela não saiu. Tô em choque até agora. Eu falei pra você não olhar. Você foi olhar. Não, todo mundo olhou. Como é que não olhava? Vai, tira a roupa aí e mostra lá pro Brasil, vai. Vai. Tá fazendo nada mesmo, vai, vai. Eu entrei a sério. Vai, pô, tá fazendo nada, vai. Eu vou sonhar com isso. Vai, no meio do palco. Eu vou sonhar com isso hoje. Ela é riada pelo João Pedro, essa menina. Eu não. Por isso que ele pisa, porque você também toma vergonha na cara. Ele que acha. É, pô, ela riada. Ele que dá moral aí. Gente, às vezes eu entendo poucos homens, viu? Porque vocês também... Toma vergonha. Eles pisam e vocês vão atrás. Aqui pisa nada, ele só pisa na frente. E aí, por trás é outra coisa. É sonso, é? Ah, demais. Ah, demais. Bicho, tu é cínico, né, cara? Muito. Ele olha no seu olho e nega o que falou. É. Demais. Vou ficar filmando aqui. É, vai. Se carga o Brasil. Eu não posso falar nada, porque senão sai como errado. Tá sempre com o chicletinho na boca. Sempre com o chicletinho na boca. Agabundo, velho. 24 horas por dia com o chicletinho na boca. Preparado, preparado. Preparado pra quê? Ele disse que hoje não tem pra ninguém, viu? Ele disse que hoje vai... Vai o quê? Fazendo nada. Tô querendo... O quê? Tô querendo pra chamar por alguém. Vai, Caio, aí. Que boa pra cima. Eu acho que não, cara. Essa é uma coisa diferente. Você também acha? Nós dois? Nós se perdem. Os dois com o leitinho assim. Não. É que é que eu perdo, né? Ei, ei, ei. Vem cá. Você não está trabalhando. Você está curtindo. Tá bom. Tá? Eu quero ter a sensação que você está curtindo. Não é pra limpar nada. Não é pra limpar nada. Não é pra fazer nada. Vai curtir. Combinado? Combinado. Tem uma amiga minha que está afim de lhe dar um beijo. Quem? Que sim. Nossa! Essa bebida aí é boa demais. Eu venho aqui toda hora pra te ver. Você consegue parar um pouquinho? Porque ela precisa beijar agora. Rapaz. Eu vou sentar. Deixa eu ficar com o livro, que eu vou ficar sentando com o livro, tá? Você está muito sentinha. Aproveitando a série. Vai. Tem uma cara. Tem uma cara. Tem uma cara. Todo mundo junto, tá? Vai ser o nome. Põe o teu começo aí. Vai, por favor. Vinícius. Qual é seu signo? Porque também insiste. Gêmeos. Eita, igual o meu. Você tem moro, mas hoje vai morrer. Eita, cara. Sei tanto tempo pra gente te chamar. Que é assim, velho? Essa nova geração, não sei nada. Oxi. E nas eradeiras com as praxas. E mexe bem. Você, né? Eu vou sentar. Gostoso. O bebê que tem o talento é colar no movimento. Eu sento, né? Eu beijou o barbinho que você me deixa. Eu sento, eu tive a honra de ver no meu DVD. Ele é gente de banho. Eu vou sentar. Ele vai cantar. Hoje aqui, essa música é muito fora. Tem que pedir muito de nada. Essa música é fora. É isso aí. Eu quero ter, ter pra namorada dele. E ela não quer saber de nada. Ele fala, fala assim, se você... Agora eu vou beijar o barbinho. Não prestar atenção nos meus sentimentos. Eu vou ter que ativar o modo... Eita, cortada do caralho. É o modo Cristian Pell. Eita, cortada do caralho. Tua clima aqui, vai. Não vai não, hein. Eita, cortada do caralho.